Salve de boas! Chegou a hora da revisão. Bem tranquila, bem feliz, né? É só trocar uma ideia com você, meu. Qual que é o rolê que a gente fez? A gente fez bastante coisa, bastante... A gente revisitou muito o conceito do Display Flex, né? Sempre olhando os success tricks lá pra dar uma olhada no que tá acontecendo e tudo mais. Foi bem interessante, mas acho que o mais legal foi ver o comportamento do scroll horizontal que eu causei lá sem querer. Aquilo ali eu acho que foi o mais legal, o vídeo mais interessante e que meio que juntou vários conhecimentos ali de você usar o Developer Tools, tentar entender as coisas, tentar entender o que aconteceu do erro. Aí a gente pegou conhecimento de Box Sizing ou Vacilei, esqueci do Border Box que eu tô usando a borda junto com a largura. Então tem vários pontos bem interessantes ali que a gente pegou, que por alto assim, eu acho que ali foi o ponto mais legal. Eu te recomendo assistir esse vídeo novamente. Tem um vídeo do JavaScript, mas o vídeo do JavaScript é mais uma trocação de ideias sobre o JavaScript especificamente, né? Não era tipo... Ah, quero me aprofundar no JavaScript, quero ver qual é que é, quero ver até onde vai e tudo mais. Não, não. O rolê do JavaScript era só, vamos dar um bisou aqui no JavaScript e vamos ver qual é que pá. Então foi isso só. Agora eu falei, você não entendeu nada, você não entende gíria. Meu Deus do céu, você foi longe. Calma, traduzi. A gente foi dar uma olhada no JavaScript e viu mais ou menos como funciona o JavaScript. A gente entendeu mais ou menos como funciona, só por dar aquela curiosidade de você correr atrás. Você viu qual é que pá é coisa pra caraca, né? Qual é que pá é... Então esse é o rolê. A revisão foi bem tranquila mesmo. Tenta dar uma assistida nos vídeos com calma. Se for qualquer dúvida, não deixa de tirar dúvida, beleza? Troca ideia, pergunta, dá onde a gente perguntar aí realmente pra galera. Discute, mostra como o projeto tá andando. Por favor, divulga nas redes sociais o projeto, é bem interessante também. Pra aquela apoiada, onde você assistiu e tudo mais. O pessoal já vai vendo. Divulga bastante no Instagram. Me marca lá no Instagram pra gente ficar famoso. E é isso, beleza? Na humilde mesmo. Valeu, brigadão e bora pro próximo vídeo. Partiu!